Música Fala molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre a DLC 3.0 do PS 2020 Dessa vez pessoal eu trago a vocês algumas informações oficiais quanto a DLC Entre elas eu trago algumas faces para vocês e também quem sabe a possível confirmação de um novo estádio Algumas atualizações de uniformes, chuteiras e coisas do tipo Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Lembrando já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo Nem nenhuma informação de PES 2019 e também de PES 2020 e quem sabe também futuramente PES 2021, beleza? Então vamos lá, vamos começar a falar tudo o que temos até o momento em relação ao PES Como vocês sabem né pessoal, hoje segundo ano a Konami começou a confirmar A liberar as primeiras coisas oficiais quanto a DLC que sairá quinta-feira para todos nós Hoje é dia 2 de dezembro e a DLC 5.0 sairá no próximo dia 5 Então se você não sabe, eu já falei aqui algumas vezes, então anota aí na sua agenda Dia 5 de agosto, dia 5 de dezembro teremos a liberação da DLC 3.0 do PES 2020 Temos algumas coisas que nós já sabíamos que iria acontecer Então se você não viu, dá lá uma olhada nos meus últimos vídeos em que eu falei sobre essa DLC No total são dois fora esse que você está vendo E além disso pessoal, também tivemos hoje algumas faces liberadas Como eu trouxe para vocês anteriormente Teria um novo estádio brasileiro de um time que havia vencido a Libertadores E talvez nós já sabemos qual será esse novo estádio né velho Mas primeiramente vamos começar a falar das confirmações que foi liberada através de um site árabe Sim pessoal, ele liberou algumas informações que eu vou trazer para vocês Que são todas elas muito interessantes Bom pessoal, diz o seguinte que a próxima atualização do jogo DLC 3.0 será em dezembro Obviamente todos nós já sabemos, terá novos rostos, ou seja, novas faces Que algumas seis faces em total foram liberadas e que eu vou mostrar para vocês Também teremos um novo estádio brasileiro Bom, já já também veremos qual será esse novo estádio Atualização de transferências da Liga Brasileira Isso também nós já sabemos que aconteceria Novos uniformes, incluindo o do Japão que vocês estão vendo na tela A DLC belíssima uniforme do Japão camuflado da cor azul Sensacional, sapatos novos que seriam novas chuteiras e também outras modificações Então esses serão basicamente os conteúdos que virão na DLC 3.0 né pessoal Talvez venha mais algumas coisas Mas essas são as principais na minha opinião Fora o patch de jogabilidade também Que sempre está marcando presença Quanto ao estádio que virá mano, qual estádio você acha né velho Como eu trouxe para vocês no último vídeo Tínhamos a confirmação de que viria um novo estádio brasileiro De uma equipe brasileira que possuía a Libertadores A Taça Libertadores da América Que tinha sido campeã E eu trouxe duas suposições que logo veio na minha mente Que era talvez o estádio do Atlético Mineiro Ou o estádio do Grêmio né pessoal Que são dois estádios, duas equipes que venceram a Libertadores Que não tem presente no game Então parece que já sabemos qual é o estádio que virá velho Por quê? Porque isso aconteceu no último dia 30 de novembro né pessoal Que após termos algumas imagens liberadas da Arena do Grêmio Tivemos lá o logotipo da Konami Sim, vocês estão vendo aí na tela a imagem onde mostra a Konami lá no estádio do Grêmio né cara Então talvez isso mostre a confirmação de que o estádio do Grêmio Que estará chegando na DLC 3.0 pessoal Então isso é sensacional recebermos o estádio do Grêmio Tem o Beira Rio que é o rival há um bom tempo né pessoal Só faltava mesmo o estádio do Grêmio chegar Que na minha opinião é o outro principal estádio do Brasileirão Que ainda não tem presente E quem sabe isso possa ser algum indício Porque lembrando para quem ainda tem alguma dúvida O Wii Brothers que é uma fonte confiadíssima Já está há muitos anos dando e trazendo informações para nós Sobre a franquia PES Ele tem fontes ligadas internamente na Konami Alguns dias atrás Ele trouxe a informação de que chegaria um novo estádio brasileiro De uma equipe que possuía a Libertadores E no último dia 30 de novembro tivemos essa foto liberada Essa foto vazada né pessoal Onde sim já dá para ver o logo Konami lá presente No estádio da equipe do Grêmio Então talvez isso não deixe nada mais claro Além do que teremos sim Receberemos o estádio do Grêmio na DLC 3.0 E isso é fenomenal É sensacional recebermos a Arena Grêmio na DLC 3.0 E outra coisa pessoal por último Que foi liberada no dia de hoje Agora há pouco né pessoal Que foi liberado e foi disponibilizado por parte da Konami De forma oficial São as seis faces que chegarão na DLC 3.0 Do PES 2020 pessoal Infelizmente eles foram diferentes Dessa vez né pessoal Eles não liberaram aquelas imagens de alta definição Em HD que dá para nós vermos todos os detalhes Das faces novas que serão incluídas Eles liberaram uns GIFs né pessoal Que foi liberado hoje pela manhã E temos seis faces da Premier League Que foram liberadas e disponibilizadas E uma parte foi disponibilizada Foi divulgada da Bundesliga Beleza? Então vamos começar mostrando as faces Que chegarão da Premier League pessoal Entre essas faces temos o Elliot O Tomori Também temos o Shuduri Eu acho que é assim cara De um cu eu acho Porque tá Mano tá coberto o nome dele Então não dá para ler Minx Joelinton também Que é o brasileiro Joelinton Atualmente no Newcastle né pessoal Vocês podem ver Seis faces da Premier League Faces bem bacanas Faces sensacionais Só não dá para ver com muitos detalhes As faces As marcas de expressão do rosto Porque eles estão liberando Através de um GIF né pessoal E perde totalmente A qualidade né pessoal Por esse método Em que eles estão fazendo Então seria bem mais legal Se eles liberassem Nos próximos dias As imagens Que dá para vermos Com muito mais detalhes As qualidades E as riquezas e detalhes Que eles estão colocando Nas faces dos jogadores E não teremos que esperar Simplesmente o lançamento Dessa DLC Sair Para nós vermos realmente De como estão essas faces Se elas realmente estão sensacionais Um exemplo É o Joelinton Que vocês estão vendo aí Um comparativo De como ele é na vida real De como ele está sendo retratado No game É claro que não com aquela qualidade Que nós gostaríamos Mas já dá para termos Uma primeira noção De como está feita A face desse jogador brasileiro Que fez ser um grande destaque Na Premier League Está jogando para caramba E receberá a sua nova face Essa que agora É uma das faces mais pedidas Estará assim chegando A face de Joelinton E eu espero que os próximos dias Também eles liberem Disponibilizem E divulguem a face Do Bruno Henrique Né pessoal Que foi o melhor jogador da América Está jogando para caramba Então seria bem legal Nós vermos qual será A nova face Que já foi confirmado Chegar A nova face dele Na DLC 3.0 Outra face Que também chegou a parte Que não foi liberada Como vocês puderam ver São foram seis faces Da Premier League Né pessoal De equipes diversas Tanto que todos os uniformes Estão genéricos E isso é bem decepcionante Né pessoal Mas isso nós já sabemos Que está no PES 2019 E outra equipe também Pessoal Que receberá uma nova face Só que dessa vez Ao contrário das faces Da Premier League Essa será escaneada É sim a face Do Croata Perisic Sim pessoal É um grande jogador Que joga no Bayern de Munique Que receberá A sua nova face Novamente eles liberaram Através de um GIF Não foi uma imagem De alta qualidade Para nós vermos Todos os detalhes Das marcas de expressões Do rosto dele Mas isso já dá para termos Uma primeira noção De como ela está retratada E ao contrário Das outras Que eu acabei de mostrar Para vocês Essa é escaneada Então temos um grau De qualidade Bem mais elevado Isso é bem interessante Né pessoal Já dá para ver Mesmo com essa baixa qualidade Que a face está muito bacana E por ser escaneamento Era um dos principais Jogadores do Bayern Que ainda não tinha O seu escaneamento feito Então é uma das melhores faces Que temos também Presentes atualmente No Gamer Quando a gente sempre está Conseguindo se superar Em questão face Em quesito face E sempre conseguindo Elevar ainda mais O seu nível De qualidade gráfica Isso é sempre Bem interessante O que você achou? Você curtiu? Você gostou das novidades Que até então Serão incluídas? Essas são as que foram Liberadas no dia de hoje Que foram confirmadas Hoje para vocês Então deixe o seu like Se inscreve no canal É bem importante Você se inscrever Porque até quinta-feira Que é quando a DLC Será liberada E disponibilizada Eu trarei vídeo diário Para vocês Falando tudo Que terá nela Todas as coisas Que eles forem liberando Por o mínimo que seja Eu irei trazer Em vídeo para vocês Então fica de olho Fica ligado Ativa o sininho também Que é de extrema importância Me sigam lá Nas minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau